Amiga do céu, ela não chegou, hoje não dormi e agora meu mundo acabou Amiga do céu, tu não menstruou, o teste tá aí, veja quanto tracinho ficou Você que já namorou muito, é a melhor no assunto, o que eu vou fazer? Tome, tome, vá correr atrás do pai, o drogadinho, bebe, fuma, ele não representa o pai, e é feio Vou criar, eu sou capaz, se ele não for homem, pra mim tanto faz, eu serei a mãe e o pai E essa paródia é uma parceria com o nosso mano Pablo Dias, do Rio de Janeiro, que agora a gente reside em Portugal Ai, que babado! O link do canal dele está na descrição do vídeo, vai lá e segue Ai, que babadeira, hein? Ai, que babado! Ai, que babado!